Maldí, Maldí! Ótima! This is the same. How about you? How about you? How about you? How about you guys? It's a face of face of face. It's a face of face of face. It's not that I'm so sorry. It's a face of face of face of face. Guys, guys, let me see the picture. eu confia, vai a foto vai a foto a foto, a foto, a foto a foto vai Vitor, tira eita a foto, Vitor, vai pose pra foto, vai como é como é que vai ficar com a foto, como é a foto, a foto vou tirar a foto como é a princesa vai, vou tirar a foto, vai como é e o biquinho e o biquinho, vamos lá biquinho e com vovó como é lá com vovó vovó e aqui e aí e aí e aí e aí e aí Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá.